Tá aí, um pouco da fábrica de cimento do Votorantim. Que imagem! O sol bonito desse dia 26. Tá aí, moto de velador esperando, rolo carneiro, trator de grade, caminhão prancha. Então é isso, a partir daí começam as obras da continuação da MT-402. MT-402! MT-402, Nélio Oliveira e o canal de obras aqui presente. Tá aí. Um pouquinho dos gargalos, dos trabalhos da Unidas. É sempre complicado. Em nome da JB Galpões, Emporio Construções e Armac, nós estamos na MT-402. Obra do Governo do Estado, nós estamos aqui na Baixada, na parte de baixo. Tá aí os trabalhos de rolo carneiro, escavadeira. Sempre trabalhinho milindroso, né? Esse trabalho de galeria, de esgoto. E aí chegando o caminhão de aterro. Vamos seguir até mais ali na frente? Sejam bem-vindos. Você está no canal de obras, Mato Grosso no Lar, com Nélio Oliveira. Eu gosto de lugar assim, no mato. Sombra agradável. A moto vai subindo. Aqui é uma subida, viu? Dá pra ver ali na frente. Aqui cria meio que um platôzinho, depois volta a subir novamente. Os trabalhos estão concentrados aqui. Vamos ver se a gente consegue ir até lá no alto, né? Imagens espetaculares, como sempre. Que imagem! O sol bonito, desse dia 26. Tá aí, moto de velador esperando, rolo carneiro, trator de grade, caminhão prancha, rolo carneiro, tudo. Vamos levantar mais um pouquinho? Porque nós estamos subindo, né? Tá aí. Aqui é uma subida, a gente vai na ladeira. Aí as motos de velador, o trabalho do trator de grade. A gente vai subindo devagarinho em direção à parte de cima. Até onde der aí que o sinal estiver bom, a gente vai olhando. Se der pra ir, olha aí a torre de transmissão, já pensou? Deixa eu levantar mais. Porque a gente partiu de baixo. Eu estou com 50, 60 metros agora, mas da onde eu parti, viu? Da onde nós decolamos, que foi da parte de baixo. Então lá não tem essa altura toda, não. Aí um pedaço que já está bonito, olha. É, parece que o sinal está fraco, hein? Vamos levantar mais, pra ver se a gente consegue pegar esse sinal. Tá aí, já está bem levantada a estrada. É, com essa altura deu bom. A gente vai mostrando um pouco da MT-402. Vamos ver se a gente consegue chegar até ali na parte asfaltada. A gente volta até o começo. Nós estamos seguindo a velocidade mais baixa. Vamos aumentar um pouquinho. Porque Vamos usar o máximo de velocidade. Estamos a 65. Quando a aeronave está alta, amigos e amigas, não... Como é que se diz? Você não tem aquela sensação de que está andando rápido. Passando o caminhão aqui da Boêmia. Vamos ver se ele não corta o nosso sinal. Nélio Oliveira, na MT-402. São 9 km, os quebradinhos estão aí na descrição. Não, na descrição não. No rodapé do vídeo, tá bom? Tem nada lá na descrição. Tem todas as informações dos apoiadores do canal. Aí chegamos com facilidade. O sinal ainda está com força ainda. Na parte superior, nós estamos a 2 km em linha reta e 200 m. Então é isso. A partir daí começam as obras da continuação da MT-402. O sinal ficou ruim agora. Vamos girando devagar. Eu espero que não perca totalmente. Porque se perder, ele vai voltar por outro caminho. Tivemos que exceder um pouquinho a altura. Mas está aí. Onde termina o asfalto vindo de Cuiabá nas nossas costas. A esquerda vai para Votorantim e Cimentos. E lá na frente, dá para ver também a brita guia desses empreendimentos por aí. Mas Votorantim está bem aí. Que a gente fala bem aí de baiano. O maior respeito aos amigos baianos está aí. Um pouco da fábrica de cimentos Votorantim. Vamos voltar para casa. O que nós queríamos, nós conseguimos. Que era mostrar aqui do começo. Vamos voltar. Vai ficar bem alto porque nós precisamos da comunicação. Então, vai ser essa velocidade devagarinho aí. Vamos aproveitar para falar de quem apoia o canal. De quem nos possibilita estar rodando pelas obras. Tanto da capital como do estado. Como nós estamos a 35 quilômetros de Cuiabá. Não é muito, mas é uma distancinha razoável. Andamos em estrada de chão e tudo. Vocês estão vendo aí os trabalhos do MT-402. Em nome da JB Galpões. Imobiliária especializada em galpões comerciais, industriais e logísticos. Também terrenos industriais. É com a JB Galpões. O contato com a JB é 659949-6849. Falar com o Jânio Barbosa e seus colaboradores. Você também que tem um terreno para vender. Locar. Galpão. Que seja logístico, industrial. Não está vendendo, não está conseguindo. Fala com o Jânio. O Jânio só mexe nessa área. Ele trabalha exclusivamente na área de galpões e terrenos industriais. É colocar na mão de quem sabe o que faz. Aquele negócio da história que eu sempre falo do know-how. A pessoa tem know-how. Know-how, que eu aprendi a grosso modo, é conhecimento do que faz. É especialista no que faz. Então ele não mexe com imóveis de moradia, essas coisas. Ele mexe nessa área industriais, logístico. É com a JB Galpões 6599-4969-9949-6849. Aí o DDD é 65. A gente já vem descendo. Mostrando muito trabalho que tem que ser feito ainda nessa galeria aqui embaixo. Ele desceu de uma vez. É porque eu estou descendo a aeronave e tomando muito cuidado que nós temos aquela linha de transmissão que até hoje não entendi que sentido que ela roda. Aí o pessoal da Unidas trabalhando firme, mesmo com esse tempo, que é tempo de chuva. Então deu para ter noção um pouquinho da obra. Deu para ter noção de onde está concentrado o trabalho. Estão concentrados os trabalhos. E português, hein? Pode baixar nele. Não tem problema, não. Se tivesse ido contra o drone, nós tínhamos ido lá perto. Tínhamos ido sem problema nenhum de sinal. Mas é isso. Está aí. A escavadeira fazendo o trabalho dela. O ouro carneiro está aí na expectativa. E material sendo colocado aí. Aterro. Vamos embora? Nós estamos debaixo dessa árvore aí sombrosa. Que tem essa sombra. Bem escura aí, no meio da estrada. Vamos passando aqui por nós agora. Vamos seguindo para outro lugar também, que é uma encrespa. Está aí, ó. Mas pelo menos já tem. Nós já estamos vendo aí a galeria, né? Vamos subir. Porque onde a gente não conhece a hipótese de luz, é melhor subir. Vamos ver um pouquinho aí para frente. Mas logo nós vamos perder o contato. Eu conheço. Um local que tem muitas árvores, muitas coisas. É um vale aqui, né? Quando eu falo vale, porque eu estou vendo morro à direita. A esquerda está longe, mas é uma baixada. Odeado por morros. Vamos levantar mais um pouquinho a aeronave para endireitar lá na estrada. Enquanto o sinal estiver bom, a gente vai andando. Claro. Bateria para isso. Ah, vai dar para chegar ali na ponte, onde tem a Igreja Assembleia de Deus. E nós vamos ficar nesse trecho mesmo, viu, amigos e amigas? Mostrando onde estão concentrados os trabalhos. Da Unidas Construtora. Se eu falei o nome errado, vai ter do lado esquerdo aí aquela taja com todas as informações. Está aí. Eu queria saber o nome desse local, porque tem um aglomerado de casa, tem igreja. Tem, né? Então tem um nome aí. Eu não descobri, rapaz. No Google Hit não tem. E aqui também, ó. Já tem trabalhos de terraplanagem, de cola feitos. Nós mostramos no último vídeo, né? Nós fizemos aquele voo espetacular de 4,9 km e os quebradinhos. Faltou metrinhos para 5 km e eu não tive coragem. Porque a gente tem que ter o pé no chão e obedecer o drone. O drone falou para não ir mais. Então obedeça. E é o que eu vou fazer agora. Vou centralizar o drone. Já deu tempo, olha, de passar aí. Vamos girar, porque quando gira ele perde o sinal. Ele é muito bom de sinal. Pelo menos o que eu tenho visto, né? Quando ele está de costas para o rádio. Quando ele fica de frente, parece que o sinal cai um pouquinho. A gente vai girando aí devagarzinho o drone. Está aí. Ele está travando para mim aqui. Mas for o suficiente. Vamos levantar mais um pouco. Para a gente mostrar essa região. Eu vou fazer uma coisa que eu não faço. Eu não tenho costume, né? Que é parar a gravação para continuar depois e fazer uma foto. Mas eu vou fazer uma foto. Pronto. Voltamos a gravar. Acabou a sessão de fotos. Vamos voltar logo, né? Volta logo para não ter problema. O sinal está bom. Nós estamos a 1.300 metros. Estamos no limite, hein? Vamos baixar um pouco. A altura para ver se ele não tem problema. Não adianta eu colocar na velocidade. Eu vou colocar no esporte. Mesmo que gaste mais combustível. Mas a gente já sabe se chega logo ou não. Então, 64 por hora, 65. A gente continua voltando para o ponto de partida. Para a casa, para o home. Home point. Então, essas são as imagens da MT-402, onde estão concentrados os trabalhos. O que manda aqui para a gente são as imagens. Está aí embaixo uma galeria grande. É, com a boca bem generosa. Porque deve correr muita água aí. E a gente vai trazendo o drone aqui para casa. Porque é de onde ele decolou. E mostrar esse descarregamento final de material aqui. Nessa drenagem que está sendo feita. É um bueiro. Galeria não é. Agradecendo a grande audiência, a presença de vocês, os likes, os comentários. Podem fazer críticas, dar sugestões. A gente está aberto. Nosso muito obrigado. Aqui, da 402. Obra aqui, trabalhada pela Unidas. Obra do governo do estado de Mato Grosso. Com essas imagens, nós terminamos essa participação. Agradecendo o apoio da JB Galpões, imobiliária especializada em terrenos industriais, galpões logísticos, galpões comerciais. É com a JB Galpões, 659-9949-6849. Emporio Construções. Infraestrutura em geral. Drenagem. Dreno profundo. Terraplanagem. Calçadas e meio-fios. 659-9284-7340. Falar com a Liel. E também, Armac. A gente tem o que você precisa. Locação de máquinas pesadas. É com a Armac e equipamentos. A maior locadora do Brasil. Em nome desses que apoiam o canal nosso, muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau.